Quinta-feira, 6 horas da manhã, hoje são 11 de janeiro de 2024, você acordou? Você já se perguntou por que você acordou? Qual é a sua missão hoje? Por que você está de pé? Que tal a gente agradecer? Eu quero ler contigo um salmo que eu gosto muito, que é o salmo 45, que diz assim, O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei, a minha língua é a pena de um destro escritor, Tu és mais famoso do que os filhos dos homens, a graça se derramou em Teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre, Singe a tua espada, a coxa, o valente, com a tua glória e majestade, e neste teu esplendor, cavalga prosperamente pela causa da verdade, Da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis, as tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti, O teu trono a Deus é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade, tu amas a justiça e aborreces a impiedade, Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros, Todas as tuas vestes cheiram a mirra e a loés e a acássia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram, As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres donzelas, a tua direita estava a rainha ornada de finíssimo ouro de ofi, Ouve filha, e olha e inclina teus ouvidos e esquece-te do teu povo e da casa de teu pai, Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é o teu senhor, obedece-lhe e a filha de tiro, E estará ali com presentes, os ricos do povo saberão a teu favor, Que Deus essa manhã, ele traga dupla honra para a tua vida, e que o senhor direcione os teus passos, Te guardando, te direcionando, te ajudando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Se você gosta da oração da manhã, eu convido você para acompanhar os demais conteúdos dos canais, Oração da manhã, seis horas, dezoito horas, oração da noite, meia noite, a palavra do dia. E eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, dar o seu like, ativar o sininho, Também deixar o seu pedido de oração aqui, que Deus venha atender, em nome de Jesus. Legenda por Sônia Ruberti